Descobrindo o Antigo Testamento, a fidelidade à história, a lição 2, a história dos patriarcas, a fidelidade à história dos patriarcas se depreende dos cinco seguintes tópicos. Primeiro, 2.1, aspecto geral. O Deus que salvou Israel da opressão egípcia é constantemente evocado como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ou o Deus de nossos pais, segundo Gênesis capítulo 28, versículo 3, capítulo 31, versículo 42 e o 53. No Êxodo também, capítulo 3, versículos 6 e 16. O zelo com que Deus cuida de Israel parece sempre como uma continuação de anteriores intervenções do Senhor em prol do seu povo. Ora, estes dados depõem em favor da historicidade dos episódios concernentes aos pais ou aos patriarcas anteriores a Maizés. Aspectos históricos e arqueológicos. A arqueologia e a etnologia mostram como os povos da Idade do Bronze, de 2.500 a.C., viviam. Ora, os patriarcas bíblicos apresentam os mesmos hábitos, vivem em tendas. Abraão armou sua tenda, tendo Betel, a oeste, no Gênesis capítulo 12, versículo 8. Jacó era um homem tranquilo morando sob tendas em Gênesis capítulo 25, versículo 27. Procuram os poços? Rebeca correu ao poço para tirar a água. Gênesis capítulo 35, versículo 30. Emigram periodicamente para lugares de pastagem. Viemos habitar nesta terra porque não há mais pastagem na terra de Israel. Gênesis capítulo 47. Disseram os irmãos de José. Zelam para manter a pureza do sangue. Eu te faço jurar que não tomareis para meu filho e uma mulher entre as filhas dos cananeus. Gênesis capítulo 24, versículo 3. Disseram a Abraão, seu servo mais velho. Admitem responsabilidade coletiva. Simão e Levi dispõem-se a vingar a honra de sua irmã Dina, violentada por Siquem. Em Gênesis capítulo 31 a 34. Seguem as normas jurídicas de códigos antigos a nós, conhecidos como de Hammurabi. Os locais percorridos pelos patriarcas eram a região montanhosa de Judá e a estepe do Negev, na Palestina Meridional. As cidades em cuja cercaneia os patriarcas acampam são as mais antigas que conhecemos. Siquem, Betel, Hebron, Ai. Nenhuma das cidades mais recentes é mencionada na história dos patriarcas, o que denota a índole antiga das respectivas tradições. A religiosidade dos patriarcas. As páginas 32 seguintes escreve Walter Vogels em seu livro Abraão e sua lenda. Autores como Wellhausen, Thompson e Von Setters, que rejeitam todo o valor histórico, afirmam que os relatos dos patriarcas nos informam unicamente sobre a época em que os textos foram redigidos. Isso é contraditado pelo menos no que concerne a religião dos patriarcas. Se os autores bíblicos tivessem inventado as tradições dos patriarcas, inspirando-se na religião que eles próprios praticavam, os relatos seriam sido bem diferentes. Os patriarcas praticavam, segundo os textos bíblicos, uma religião pré-israelita, pré-mosaica. Alguns pontos podem mostrá-lo. Não existe antagonismo religioso entre os patriarcas e as pessoas com as quais entram em contato. No restante da Bíblia, a oposição entre Yavé, o Deus de Israel, e Baal, o Deus dos canadeus, é habitual. Nos relatos dos patriarcas, diremos que todos adoram o mesmo Deus, Melquisedeque, rei de Shalem, abençoa Abraão em nome do Deus Altíssimo. A Bíblia distingue com frequência Israel, o povo eleito, as nações, os povos pagãos. Tal distinção não se encontra nos relatos dos patriarcas. Abraão crê que não existe temor algum de Deus em Gerar, mas o texto prova o contrário. O povo de Gerar é uma nação justa e seu rei Abimeleque age com um coração íntegro e mãos inocentes. Todas são iguais diante de Deus. A perspectiva dos relatos dos patriarcas é mais universalista do que no restante da Bíblia. As práticas são bem diferentes, não há indicação alguma de que os patriarcas observassem o sabato ou as leis concernentes aos alimentos, o que era muito importante na época do exílio. Se as tradições patriarcais tivessem sido inventadas nessa época, os autores teriam muito provavelmente feito os patriarcas viverem segundo essas leis. O mesmo se aplica aos locais do culto. Daqui a pouco. Abraão constrói altares onde quer e planta árvores sagradas. Tais práticas eram proibidas pela lei mosaica, que prescreve o lugar do culto e condena essas árvores sagradas. No Deuteronômio capítulo 12, versículo 2 ao 5. Deuteronômio capítulo 16, versículo 21. Para árvores sagradas. No caldo de culto. A religião dos patriarcas não conhece mediadores, sacerdotes ou profetas. Os patriarcas não se dirigem aos outros à maneira de Moisés ou dos profetas e ninguém lhes fala em nome de Deus. Eles estão em contato direto, pessoal, com Deus. Os patriarcas oferecem seus próprios sacrifícios e não necessitam de sacerdotes que o façam em seu nome. Na religião de Israel, a lei ocupa um lugar bem central, sua observância traz a bênção, sua rejeição e a maldição. Na religião dos patriarcas encontramos promessas e bênçãos, mas dadas sem menção de estipulações que os patriarcas deveriam observar para obtê-las. Não existe tão pouca ameaça de julgamento no caso de não serem fiéis. Esses poucos exemplos, entre outros, ilustram a diferença entre a religião descrita nos relatos dos patriarcas e a religião do restante do Pentateuco. Os patriarcas estão no Gênesis, né? Os patriarcas tinham certas práticas religiosas condenadas pela lei, depois de Moisés, né? É difícil, portanto, imaginar que essa religião tivesse sido inventada por um autor que era um fiel javista. Se ele houvesse inventado a história de Abraão, teria escrito uma história mais ortodoxa? Os textos testemunam uma forma de religião antiga pré-javista, né? Pré- a crença em Javé, o Eu Sou, aquele que sou, revelado a Moisés. Então, isso é um trecho dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, não deslike. A gente vai ver os vídeos e até a próxima.